O Embaixador da China em Angola, Gongtao, reitorou nesta quarta-feira o contínuo financiamento do seu país para a conclusão das obras do novo Aeroporto Internacional de Luanda. Batizado por Dr. António Agustinho Neto, primeiro presidente de Angola, a infraestrutura tem um orçamento na ordem de 1,4 mil milhões de dólares e está a cargo da empresa estatal chinesa Aviation Industry Corp of China. Em declarações à imprensa, a saída de um encontro com o presidente João Lourenço, o diplomata assegurou o financiamento do governo do seu país. E também vamos responder aos apelos do governo Angolano, aos apelos da sua excelência presidente João Lourenço, para uma maior diversificação econômica e também para uma maior iniciativa privada, estrangeira. Vamos encorajar cada vez mais investimentos chineses nas áreas econômicas de Angola, indústria, agricultura, pesca, exploração de minerais, turismo, etc. Nesta quarta-feira, o estadista angolano João Lourenço também recebeu em audiência o embaixador sessante de França em Angola, Daniel Vojien. Em fim de missão no país, o diplomata reafirmou as prioridades na cooperação nos domínios da agricultura, agroalimentar, educação, indústria, formação profissional e ensino superior.